Bom dia, eu sou o Juliano e a partir de hoje eu terei um programa chamado Eu Nunca Serei Godard. Já que eu não posso ser o Godard, pelo menos de filme eu posso tentar falar. Se o programa der certo, eu vou continuar postando os vídeos aí, indicando filmes para o pessoal, para que todo mundo possa ver filmes de qualidade e que a gente não perca tempo, o nosso precioso tempo com um monte de bomba que é lançado por aí. O primeiro filme que eu irei falar a respeito é Irreversível, é um filme que eu gosto muito. Para quem não sabe, esse filme foi feito por Gaspar Noé, ele é de 2002. O Gaspar Noé é do ano de mais duas longas, além do Irreversível, que é o Sozinho Contra Todos, de 98, e o Enter the Void, agora de 2010. Quanto ao filme, Irreversível narra a história de uma vingança. Ele conta de trás para frente a busca de Vincent Cassio e Alberto Dupontel ao estuprador e agressor da Alex, Mônica Bellucci, que também é mulher de Vincent Cassio na vida real. O filme foi proibido em diversos países, gerou muita polêmica. Por causa da violência que as cenas são empregadas. Duas cenas são os pontos fortes do filme, que são muito marcantes. Que é o estupro, que acontece no túnel do metrô, e a cena do extintor. Que com certeza vocês vão lembrar por muito, muito tempo, se vocês viram. Quanto aos elementos que compõem o filme, eu destaco a montagem desconexa, composição de cores, o ritmo frenético, alucinado. Chega a ser quase vertiginoso. Ele trabalha com a câmera virando. Ele traz essa sensação de angústia para o espectador. É um estilo que particularmente eu gosto muito, e eu me identifico. E que pra mim coloca ele como um dos grandes nomes do cinema moderno agora. E eu acho que ele ainda tem muito a acrescentar pra gente. Por hoje é isso mesmo. Eu queria agradecer a todos que assistiram o vídeo aí. Eu pretendo postar mais vídeos daqui pra frente. Primeiro eu preciso me adaptar a esse lance. Porque eu acho que é uma coisa bacana, que pode ajudar muita gente a ver filmes bons, filmes de qualidade. Porque tem tanta coisa sendo feita por aí, a gente nunca sabe o que vem. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu aí, mais uma vez. E muito obrigado e boa noite. E muito obrigado.